Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer um vídeo aqui sugerido pelo membro do canal, que é como realizar a declaração de juros sobre o capital próprio, creditados e não pagos, o popular crédito em trânsito, que se falava antigamente. Pessoal, antes de começar, eu queria estar agradecendo ao Roberto Salum, que mandou um pix para apoiar o canal. Roberto, muito obrigado. O seu reconhecimento só fortalece o nosso trabalho e nos motiva a trazer mais conteúdos como este aqui. Pessoal, eu queria pedir também para você deixar o like, se inscrever no canal e começou o período de imposto de renda. Veja nossos vídeos, tem muita coisa sobre imposto de renda e como está declarando aqui também. Tem vídeos também da carteira pública de dividendos do canal e também de outras questões de renda passiva. Acompanhe o canal que vai ter muita coisa boa aí pela frente. Então, pessoal, aqui é um informe de rendimentos. A gente vai fazer um exemplo na prática, que é da Itaúsa aqui. Queria dizer que esse aqui é um informe de rendimentos editado. Eu coloquei esses valores aqui a título de exemplo. Não são valores reais, apenas para explicar. Eu também vou explicar o porquê que a gente tem que fazer esses lançamentos aqui do valor creditado e não pago lá em bens e direitos. Já estou dando um spoiler aqui do que a gente vai ter que fazer. Então, o primeiro passo é a gente ter o informe de rendimentos ali das ações que a gente tem. Nesse caso, esse exemplo aqui é da Itaúsa. Se você não tem os informes de rendimentos, tem um vídeo no canal explicando como conseguir esses informes aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Esse informe de rendimentos aqui, em cima vai ter os dados do acionista. Aqui você vai ter também a fonte pagadora logo na sequência, que no caso é a Itaúsa, o CNPJ do Itaúsa. E depois ele vem os informes aqui, os valores ali que devem ser lançados. Então, nesse caso aqui, ele está falando já que é rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Ele já está dando uma dica para nós de como que a gente vai lançar isso daqui. E ele está dizendo aqui, então, esse informe no item 1.1, creditados e pagos. Nós temos o juros sobre o capital próprio. Aí ele dá os meses aqui, os valores que foram recebidos durante os meses, totalizando, então, R$2.975,00 que foram creditados e pagos. Então, eu destaquei aqui, em amarelo, creditados e pagos. JCP, também vou destacar em amarelo para você, juros sobre o capital, R$2.975,00. Uma coisa importante dizer, né, que ele traz o valor bruto, o valor do imposto de renda e o valor líquido. Então, lembrando que o JCP, o juros sobre o capital próprio, sempre tem a dedução na fonte, então, a Itaúsa já nos repassa o valor líquido, descontando o imposto de renda. Então, para a declaração do imposto de renda, só importa o líquido nesse caso aqui. Então, a gente, essas questões de valor bruto, imposto de renda retido na fonte, a gente não vai utilizar, você vai utilizar só o valor líquido. Só que ainda no rendimento sujeito à tributação exclusiva, item 1, ele dá aqui, então, o item 1.2, creditados e não pagos, né, vou marcar em amarelo também, e também é o juros sobre o capital próprio, e ele dá os mesmos, os valores que foram pagos e os totais, né, então, somando julho, setembro, outubro, dezembro, dá um total de R$28.050,00. Então, esse valor aqui também é JCP, só que ele está destacando no informe aqui que é creditados e não pagos. Qual que é a diferença? O juros sobre o capital creditados e pagos, o item 1, quer dizer o quê? Que esses mesmos aqui de março, junho, agosto, nesse exemplo, esses valores de R$850,00, R$1.700,00, R$425,00, isso tudo aqui é referente a esses mesmos e foram creditados na conta da corretora no ano, então, de 2023, tudo no mesmo ano. Já esses outros aqui creditados e não pagos, eles foram anunciados, você teve o direito a eles, porém, você ainda não recebeu na conta. Passou a data com, você teve o direito, está aprovisionado para você receber no ano, nesse caso aqui em 2024, mas você ainda não recebeu no ano de 2023, que é o período da declaração. Então, quer dizer o quê? Que anunciou lá em 2023 R$28.050,00, se referente a esses meses, porém, ele não acreditou na tua corretora. Ele ficou lá dizendo assim, ó, você tem esse direito a receber e a Itaúsa vai pagar para você no ano de 2024, né? Até a grande maioria desses valores foram pagos agora em março de 2024. Então, esse valor é de direito a 2023. Então, por isso que ele vem nesse informe, é referente a esse ano-calendário. E ele soma, então, o total, ele somou R$2.975,00 que você já recebeu, com R$28.050,00 que você vai receber, dá um total, então, de R$31.025,00 de juros sobre capital próprio. Então, essa é a primeira informação, a gente tem que lançar esse valor aqui em JCP. Então, vamos entrar lá no programinha para poder fazer. Estou aqui no programa do Imposto de Renda, e como ele já nos disse, ele é um rendimento sujeito à tributação exclusiva. Então, aqui no canto esquerdo, você vai nessa guia rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Vamos dar um novo. Aqui na alça de seleção, tipo de rendimento, vamos colocar aqui o item 10, juros sobre capital próprio. Vamos colocar aqui a fonte pagadora, que no caso é a Itaúsa. Então, a gente vai pegar esse CNPJ aqui, ó, do informe de rendimentos, a fonte pagadora Itaúsa. Vamos pegar esse CNPJ e vamos colocar lá no programa do Imposto de Renda. Aqui a gente coloca a fonte pagadora Itaúsa e o valor. Qual o valor que eu vou declarar? Ah, eu vou declarar só o que já acreditou na minha conta? Ou vou declarar só o que eu ainda não recebi, que não foi acreditado, mas eu já tenho esse direito? Não, você vai colocar o valor total de juros sobre capital próprio, é o total de rendimentos creditados. Mesmo que você não recebeu na conta, isso aqui entra já para você no ano-calendário de 2023. Então, você tem que lançar tudo, R$31.025 nesse exemplo. Então, colocamos aqui o valor de R$31.025,00 e damos um ok. Então, a primeira etapa está feita, mas a gente tem que fazer uma segunda etapa aqui nessa declaração ainda, que é lançar os bens e direitos. Eu vou explicar por que a gente tem que lançar logo na sequência, tá? Os informes, né, eles já estão trazendo para nós aqui, ó, e tem dois declarações de bens. O que ele colocou aqui, ó, que o juros sobre o capital próprio, creditado e não pago, ele é um bem que a gente tem que lançar lá na posição de R$31.012,00 de 2023. Colocando em amarelo aqui, ó, saldo em R$31.012,00 de 2023 e o valor de R$28.050,00. Então, ele está dizendo que a gente tem que lançar isso lá. Pessoal, está gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, veja os demais vídeos do canal que vai te ajudar muito na tua declaração e também os vídeos de renda passiva aqui para a gente crescer como investidor. Então, vamos lançar aqui, então, a gente vai lá no canto esquerdo, bens e direitos, a segunda perna do lançamento de juros sobre o capital próprio, creditados e não pagos. A gente dá um novo. Vemos aqui no grupo 99, outros bens e direitos, o código na sequência a gente vai escolher esse aqui, o 7, juros sobre o capital próprio, creditado, mas não pago. O CNPJ aqui é Itaúsa também. Vamos colocar uma descrição. Coloquei aqui juros sobre o capital próprio, creditado e não pago Itaúsa S.A. A situação de 2022, nesse caso aqui, nesse exemplo, não tinha nada, né? Mas pode ser que você carregue essa ação por muito tempo e aí você tinha uma posição que é a mesma coisa que você vinha carregando e você vai colocar o saldo que estava aqui em 2022 que aparece no teu informe. Por exemplo, no ano que vem, o informe que vir vai estar o saldo em 2023 na posição de R$ 28.050. E vai ter um novo saldo, caso Itaúsa adote essa mesma política, que vai ser a nova apuração. Então você colocaria esse saldo. Então nesse caso aqui é zero, né? Então posição de 2022 é zero. E em 2023 a gente coloca então o valor aqui de R$ 28.050 e dá um ok. Então está lançado aqui o juros sobre o capital próprio, creditado e não pago. Por que que eu não lancei o valor total lá de R$ 31.025? Porque R$ 2.975 eu já recebi no ano corrente de 2023. E R$ 28.050 eu ainda não recebi, eu tenho esse direito e vou receber no ano de 2024. E por que então que eu tenho que fazer esse lançamento aqui de R$ 28.050 nesse valor de bens e direitos? Pensa comigo, você tinha esse direito, você não recebeu ele em 2023, mas está garantido. Então em 2024 você vai receber esse valor. Até coloquei um valor maior para exemplificar. Vai cair então na sua conta esse valor e você vai fazer alguma coisa com ele. Você vai poder comprar um carro, vai poder comprar novas ações, vai poder comprar, às vezes pagar uma casa, ajudar a pagar uma casa, comprar alguns bens. Então você vai ter uma evolução de patrimônio por causa desses R$ 28.000. Às vezes você vai comprar até mais ações, então o seu patrimônio vai crescer. E aí em 2024 você, por exemplo, vai comprar mais R$ 28.000 em ações. O seu patrimônio em ações vai subir. E aí como é que você vai dizer para a Receita Federal assim, Receita, da onde veio o dinheiro que eu subi o meu patrimônio em R$ 28.000? Da onde veio? Do meu salário? Mas vamos pensar aqui, eu até coloquei nesse exemplo aqui, que a pessoa ganha R$ 31.000 por ano. Só que aqui ainda ela tem as despesas dela, esse tipo de coisa. Aí vai lá em 2024, a pessoa vai, compra mais ações, mais bens e direitos e sobe esse valor de bens lá. E esse valor foi utilizado aqui de R$ 28.050. Então a origem do recurso está demonstrada para a Receita. A Receita não vai te questionar, ela vai falar assim, não, em 2023 ele demonstrou que ele ia receber em 2024 R$ 28.000. Então a origem veio dali. Aí eu não coloquei esse valor em 2024, eu recebi os valores lá na minha conta da corretora, eu comprei mais ações. Só que a minha renda não era suficiente para mim crescer tanto no meu patrimônio. Então faltou essa perna em lançar nesse caso. Então por isso que é importante a gente estar declarando aqui para mostrar para a Receita o que eu vou fazer em 2024. Se eu crescer meu patrimônio, de onde veio os meus recursos? Sim, vai vindo meu salário, vai vindo meu trabalho, mas também vai vindo meu JCP que eu recebi lá. Eu tinha o direito em 2023, mas eu só fui acreditado em 2024. Não sei se ficou didático essa explicação, mas são esses os motivos porque a gente tem que estar declarando, tá? Galera, se puder ajudar o canal, então veja na descrição as opções de fazer. E também pode deixar seu like e se inscrever. Então para declarar aqui o valor de JCP acreditado e não pago, é esses passos aqui, bem simples. Espero que tenha ficado fácil para vocês. Eu agradeço que você tenha assistido até aqui. Eu muito obrigado e até a próxima. Valeu, fui!